Música Minha cabeça trovou, sobre meu peito te trovo, do meu joelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, venos, bônus, tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, entrego, ofereço, reverencio tua beleza, física também, mas não só, não só, graças a Deus, você existe, acho que eu teria um troço, se você dissesse que não tem negócio, dinheiro com as mãos, sorriu mal, mão sorriu, meus olhos fechados te acroçam, fora de órbita, descabelada, viva, subta, seja meiga, seja objetiva, seja faca na vantiga, prescinto como você chega, ligeiro, Pasco olhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia, que carrego comigo, clipes, grampos, tonhos, com toda a natureza incrível do meu coração, me fez um pedaço, minha cabeça trovoa, sobre teu peito eu encontro, a calmaria e o silêncio no portão da tua casa, no bairro, famílias assistem TV, eu não, às oito da noite, eu fumo um alboro na rua, como todo mundo, como você eu sei, quer dizer, eu acho que sei, eu acho que sei, o sossego me assubinho, e é porque eu confio em teu carinho, mesmo que ele venha num tapa, e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo o vapor, acredita? A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca, nascer do sol visto da vila e pojuca, o aço fino da navalha me faz abar, o aço frio do metrô, no alofino da tua presença, sozinha na padoca em Santa Sissi, no meio da tarde, soluça, quer dizer, relembra, patucando com as unhas coloridas, na borda de um copo de cerveja, resmunga quando vê, ganha chiclete e se troco, lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio frique, anos 70, fique, fica comigo, se você for embora, eu vou virar mendigo, eu não sirvo pra nada, não vou ser seu amigo, fique, fica comigo, minha cabeça trovoa, sob teu manto eu me entrego, ao desafio de te dar um beijo, entender o teu desejo, me atirar pros teus peitos, meu amor é imenso, maior do que penso, é dele suspensa, não vem de incenso, de perfume intenso, o simples ato de cheiragem, me cheira a arte, me leva a morte, pra qualquer parte, a parte que ativa a química, química, ignora a mímica, e a educação física, só se abastece de mágica, explode uma garrafa térmica, por sobre as mesas de foca, e do salão de seranca, onde sonhos, cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico, para um instante único, em que o poema mais límico, se mostra a coisa mais lógica, e se abraçar com força, descomunal, até que os braços, queiram arrebentar, toda defesa, que hoje possa existir, por acaso, queira nos afastar, esse momento, tão pequeno, gentil, e a beleza, que ele pode abrigar, querida, nunca mais se deixe esquecer, aonde nasce, mora, todo o amor. e a beleza, Legenda Adriana Zanotto